Eu vi uma placa bem grande, a Laura Súria, enquanto tu chegava lá, a Laura Súria, Deus dizia, abre esta porta, porque é a chave que eu estou entregando nesta sala, nas tuas mãos, porque eu sou Deus. A Laura Súria, Deus está dizendo, tu não vais ser empregada, tu vais ser patroa, Deus está entregando, rolos na tua mão, são diplomas de curso, Deus está entregando na tua mão, Deus está te capacitando, e Deus vai dizer pra ti, eu estou dando uma sala pra ti, eu dou uma filha nessa sala pra ti, e lá minha filha, muitas pessoas serão abençoadas, a tua vida será abençoada, porque eu sou o Senhor, recebe. A Laura Súria